Você tem interesse em trabalhar com revendas de chinelos e não tem noção aonde comprar, quanto que custa, como que vende, como que faz pra lucrar bastante com esse segmento? Então eu convido você a assistir comigo esse vídeo aqui até o final, porque hoje eu vou explicar pra você tudo que tá por trás do universo calçadista e mais precisamente esse segmento tão fantástico que não sai dos pés do povo brasileiro, que são as delícias de sandálias ou chinelos, assim como queira ser chamado na sua região. Então se você já gostou desse conteúdo, deixa com a gente aqui o seu like, se inscreva no canal, este é o canal que mais cresce aqui no YouTube, porque tem você acreditando na gente sempre. Se você é assim como eu, tá sempre em busca do melhor preço, Então aqui, você está no canal certo! Olá! Tudo bem com vocês? Muito prazer! Aqui quem vos fala é o Anderson Monteiro, eu sou o assessor de negócios do ramo de vendas em geral e é neste canal que eu pego na sua mão e te ajudo a trabalhar com vendas e lucrar bastante em sua cidade. Porque aqui a gente fala de empreendedorismo de uma forma descomplicada, direto ao ponto, pra fazer com que você aprenda de uma forma simples a trabalhar com vendas. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero desmistificar algumas coisas. A gente vai conversar sobre os chinelos, um tipo de mercadoria, pessoal, que vende um ano todo e se você não vende, você está perdendo dinheiro. Você precisa muito mais do que urgentemente colocar calçados na sua prateleira, na sua vitrine, porque ele é um tipo de produto que ele atrai muito cliente pra dentro do seu negócio. E até mesmo porque ele tem um baixo valor agregado quando você começa a trabalhar nesse universo E o mais importante é que ele dá giro. O chinelo, eu confesso a você que ele não é um produto pra você colocar um lucro muito exorbitante. Não! Você coloca uma margem de lucro de 100% até 200% pra você ter um giro muito legal E, obviamente, com isso, você vai notar que os seus clientes vão ter 20 reais, 30 reais, 35, 40, talvez até 50 reais, caso seja o custo do chinelo que você venda na sua loja. E você vai perceber que este valor é um valor singelo, um valor simbólico que muitas pessoas têm durante o dia a dia e estão dispostas, sim, a pagar de acordo com a estampa que você esteja vendendo, com o modelo que você esteja vendendo, ou quem sabe marca, ou quem sabe numeração. Porque é justamente isso que encanta as pessoas que compram calçados e chinelos por todo o Brasil. E pra você que tá entrando agora, que talvez não entenda nada de calçados e tá precisando saber aonde comprar, eu super recomendo a vocês que conheçam o nosso canal porque aqui a gente vai nas fábricas, vai justamente nos lugares aonde que são fabricados ou que tem pelo menos o melhor preço pra você conhecer. E eu acredito que talvez você nunca deva ter ouvido falar da cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Se caso você já acompanhe o canal, você já está careca de saber que é lá em Minas que são fabricados de muita variedade e qualidade de chinelos em geral, de todo tipo de estampa, de todo tipo de modelo masculino, feminino e infantil. E antes que você compre em uma cidade aqui, outra lá ou acolá, é muito importante você entender que se você tá comprando em uma cidade que não fabrica, certamente você vai estar pagando um preço um pouco mais caro. E o interessante é que nos chinelos o valor agregado é muito baixo, como eu já mencionei, e isso faz com que talvez R$500, R$800, R$1.000 seja talvez um investimento excelente pra você colocar em algum canto do seu comércio. Se você já tem uma loja, é muito interessante porque vai atrair mais pessoas ainda para o seu comércio. E quando a pessoa já está comprando com você dentro do seu estabelecimento, nada impede de, com o troco, ela aproveitar e acabar comprando alguns chinelos lindos que têm estampas maravilhosas que, de repente, a pessoa acaba colocando ali na hora da compra. E olha só que legal, pessoal. Os chinelos, eles são tipos de calçados que eles caem bem em vários tipos de comércio. E o mais interessante é que não precisa somente você ter uma loja de tênis ou, quem sabe, de roupa para começar a trabalhar com calçados, com chinelos, precisamente. O interessante é que se você tem um mercadinho, uma mercearia, talvez uma padaria, loja esportiva, casa do cowboy, conveniência, vários outros tipos aí, você consegue, sim, implementar chinelos na sua loja, no seu comércio, e isso atrai muitas pessoas a poderem comprar. E você percebe que ele dá um giro muito legal. Você, quando monta um stand como esse aqui, necessariamente não precisa de ninguém ficar ali tentando convencer alguém de comprar calçado, porque, afinal de contas, os chinelos, eles já se vendem sozinhos. Então, as pessoas, quando já vê de acordo com a estampa, elas já tendem a pegar, se sentir ali um pouco do material, calçar, experimentar, e quando acerta o número, nossa, não tem como, a pessoa acaba comprando mesmo. E o mais interessante é que, quando a pessoa leva para casa os chinelos assim, ela pode dar de presente, é uma lembrança, necessidade, a pessoa acaba comprando também, porque é um item que no dia a dia se perde muito, e acaba a pessoa tendo que estar comprando. Então, isso é o que torna esse segmento tão fabuloso, tão vendido, e que muitas pessoas ganham muito dinheiro com esses calçados. E o mais interessante, muitas pessoas ficam perguntando, tá, mas se eu comprar chinelo, de que forma que eles vêm? Olha só que legal, eu separei aqui para vocês verem os kits, que é dessa forma que ele chega para você aí na sua casa. Esse tipo de chinelo aqui, por exemplo, ele é embalado desta forma, mas quando você começa a entrar em contato com os fornecedores, eles vão ter vários outros tipos de modelos masculinos, infantis, e ali, dependendo do modelo, ele pode vir até em caixinha, ou talvez com uma sacolinha específica, às vezes embalado com seda, isso vai depender do capricho de cada modelo, de cada fabricante, de cada fornecedor, que você vai estar comprando e está revendendo. Agora você precisa saber quanto que custa, será que o chinelo custa muito alto e não dá para investir? O mais interessante, pessoal, chinelos, eu vou passar para você aqui uma estimativa atualizada de preços, para que você possa aí fazer conta com seu sócio, com sua sócia, sua esposa, até mesmo para quem sabe você implementar isso o mais urgente possível no seu portfólio, aí no seu comércio. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, não investem nesse tipo de segmento por achar que é muito caro, ou não saber onde compra, ou achar difícil de vender, ou talvez que ninguém vai gostar. O mais interessante é que se você parar para pensar, a partir de hoje, você andar nas ruas da sua cidade e da sua região, você vai notar que tem chinelos em quase todo tipo de comércio que você imaginar. Eu, por exemplo, já vi chinelo até em farmácia, só para você ter uma noção. Não que uma pessoa fala, olha, eu vou para a farmácia comprar chinelo. Não, mas é que a pessoa está, por exemplo, numa farmácia fazendo uma compra, que seja, por um acaso ela encontra uns chinelos com estampa bonita, ela acaba comprando, porque o chinelo, ele é indispensável na vida de todas as pessoas. Todo mundo gosta, só basta ver uma estampa, um modelo, alguma menção ao que a pessoa gosta, talvez um time, uma cerveja, alguma estampa bem badalada que a pessoa acaba comprando. E quanto que custa chinelos para comprar e revender? Vamos lá. Eu vou passar uma estimativa, porque muitas pessoas gostam de trabalhar com diferentes níveis de qualidade. Conheço pessoas que gostam de trabalhar com mercadoria popular, e tem pessoas que gostam de trabalhar com mercadoria premium. Então, você encontra calçados assim como esse, você consegue comprar a partir de R$ 5,00 no atacado. Olha só que legal. E ali vai dependendo muito da quantidade que você compra com o fornecedor, e vai depender também da qualidade da estampa, ou da borracha, ou da correia. Então, por isso, não tem um preço fixo. Você vai conseguir encontrar chinelos a R$ 5,50, vai ter alguns modelos que vão ser R$ 6,00, outros modelos que vão ser R$ 6,50, outros modelos que vão ser na casa de R$ 6,80, de R$ 7,00, de R$ 7,20. Isso tudo por quê? Porque vai depender da borracha, vai depender da correia. A estampa, pessoal, existem algumas variações de estampa que requer mais qualidade. Por exemplo, tem modelos que são fabricados e produzidos nas estampas no silk, que ele é tipo de tinta, então ele é mais barato. Então, você vai encontrar ele de um formato sempre ali R$ 5,50, R$ 6,00, R$ 5,80, R$ 5,00, dependendo da quantidade que você vai comprar. Depois, vão aparecer os chinelos no transfer, que já vai ter uma qualidade ainda melhor. Então, esses chinelos você já começa a comprar na casa de R$ 6,50, R$ 6,80, R$ 7,00, R$ 7,20, R$ 7,50. E não se engane, são tipos de calçados de chinelos, por exemplo, que você consegue vender a R$ 25, R$ 40, R$ 50, isso de acordo com a sua cidade, de acordo com o poder aquisitivo do seu público, tá certo? E também vai ter os modelos do transfer digital, que tem um padrão de qualidade ainda melhor. Por quê? Porque o digital, ele é uma imagem ainda mais nítida. A gente ainda vai fazer vídeo explicando imagem por imagem, para ficar muito claro na sua mente, para você comprar sempre o chinelo, cada vez melhor para o que você precisa. Mas, dependendo da sua situação, você de algum lugar no Brasil, que vai começar agora a trabalhar com chinelo, você pode comprar calçados, chinelos aí, de todas as variações de preço. Vai depender muito do gosto da sua cidade. Quanto mais você conseguir variar cores e estampa, mais você vai estar no caminho certo. Porque chinelo, pessoal, é desse jeito mesmo. Tem que ser bem animado, tem que ser floral, tem que ter flor, tem que ter cor, tem que ter desenho, tem que ter ou paisagem, ou animalzinhos. E isso mexe muito com a imaginação de quem está criando o chinelo, até mesmo você, que quem sabe possa também ter a sua própria marca, tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem interesse em saber um contato de um fornecedor de chinelo, que envia chinelo para qualquer lugar do Brasil, eu vou deixar o link aqui na descrição, para você poder conhecer o portfólio dele. E aí, se você desejar saber muito mais fornecedores do que esse, eu convido a você a clicar no segundo link da descrição para conhecer o Guia dos Fornecedores Exclusivos, que é a lista de contato onde eu vou pessoalmente descobrir os fornecedores e cadastrar cada um, aonde nessa lista você encontra todo tipo de calçado. E, obviamente, é uma lista muito segura que você vai ter acesso a todas as informações se você adquirir, tá legal? Então, se você quer saber um fornecedor, clica no primeiro link, já chama ele no privado, faça seu pedido, faça sua encomenda com ele. Mas, se caso você quiser vários contatos, clica no segundo link e adquira a nossa lista de fornecedores, até mesmo para ajudar o nosso trabalho a estar crescendo, não é legal? Então, você de qualquer lugar do Brasil, muito obrigado a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo a esse canal. Se inscreva, siga o Japa no Instagram, arroba em busca do melhor preço, porque empreender é uma arte. E ganhar dinheiro faz parte. Tudo de bom, pessoal! E aí, pessoal, do Rio de Janeiro, da Cidade Maravilhosa. Meu nome é Márcio Luiz e hoje eu tô aqui com a minha lojinha. Graças, primeiro a Deus, depois o meu amigo Japa. Fala, meu parceiro Japa. Aqui, ó, chegou, viu? Adquiri aí a lista de fornecedores de camisa de time. Ó lá, ó, acabou de chegar. Meu querido Japa, aqui é o Júnior. Chegaram as minhas cuecas da sua lista de fornecedores de cueca? Fala, Japa. Boa tarde. Aqui tá falando, né? A proprietária da loja Melo Santana Modas. A bolsa chegou. Oi, Japa, tudo bom? Olha aí, Japa, comprei a sua lista de lingerie de cueca. Montei minha loja, olha. É só o começo, hein, Japa. Valeu. Aí, Japa. Chegou a minha mercadoria. Capó foi mandado.